Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês, quem falar com vocês é o Hobbit, somos de volta aqui no lego hobbit em busca da platina, já vou liberar o Beorn aqui ó, esse eu quero e tem um dos troféus é você virar um urso com o Beorn, mas deixa eu primeiro vir aqui ó, pegar esse trem aqui, certo, vamos embora, deixa eu virar o Beorn aqui, cadê ele, show, pra gente ver como é que ele, Como é que eu vou aqui? Será que tem que ser com os anões? Tem gente, deixa eu, deixa eu ver... Não... E por Schely? Tem uma parede invisível Será que aquela bombinha ela destrói? Não sei como ela destrói não Olha! Não faço ideia Como é que ela destrói isso aqui? Não sei como ela faz aqui não Ganhei o troféu na pele do Beorn Aqui eu só posso entrar a noite, beleza Galera, como é que eu vou para lá? Será o Benedito que eu não consegui ali? Não chora mãe vai Chora quer dizer O jogo está de brincadeira Não sei se tem que pular alto ali Você fica aqui e eu vou pular na sua cabeça Amiguinho fica parado seu filho de uma égua Funcionou mas ela... Foda-se Alguém aí O jogo está me trolando mesmo? Se dane Vou subir ali Me trolando mas eu trolo o jogo primeiro rapaz Cadê o Warc? Tem uma pá aqui, não tem? Tem uma pá aqui Tem uma pá aqui Tem uma pá aqui Tem uma pá aqui Caraca, maior rolê! Agora ele tem força para bater nisso aqui? Não! Não! Isso aqui tem cara de bravo! Boa! 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 Vou pegar o meu chapéu aqui, bora... Estou nem aí com esses bagulho... Então não tinha outro caminho para chegar aqui a não ser esse... E aí tem mais um bagulho ali lá embaixo, vamos lá... Ali tem um monte de aranha... Aqui também, vambora, vamos descer... Não tem nada por aqui... Então vamos vir aqui, na esquerda... Ah, está vendo? É o lado oposto... De onde que eu viria? Bom, beleza, já pegamos aquela ali... Tem outra ali embaixo... Onde que eu vou ali? Ali precisa estar de noite... Tem outro lugar que é mais aqui, ó... Nesse aqui... A gente pega aquele projeto ali... E eu já pego aquele personagem também que está ali do lado... E aí depois... Vamos ver se eu vou no... No ferreiro... Fazer meus projetinhos aqui... Vamos lá... Vamos lá... A gente soltaria mais alta ali... Eu tenho uma manivela, eu não preciso de rachar manivela aqui não... Tauriã Vou pegar uma bomba de Dimitril. Espera o bagulho desbugar ali. Tem um bagulho para pescar aqui. Vou pescar aqui. Tem uma vara de Dimitril. Vou pegar Dimitril que ela vem mais coisas. Vamos lá. Ah, tá. Eu tenho um... Deixa eu seguir esse bagulho aqui. Vamos ver. Aqui aonde? Ah, tá aqui ali. Acho que é só de noite. Boa viagem para você. Hum... Como chego lá em cima? Ah, preciso do gordinho aqui. Preciso do gordinho. Vou dar comida para ele aqui. Ei. Calma! Hum! Ah bom. Não quero ver o que tem ali em cima. Não tem nada ali não, né? Não. Tem uma quest aqui embaixo. Vamos ali. Fazer rapidinho. Olha. Olha a letra aí. Ah, não. E lembre-se de ir depressa. Estou cronometrando. Não pergunte por que. Apenas vá. Ah, deu ruim. Essa câmera aqui não dá certo, espera. Tempo esgotado. Você terá que reiniciar. Ah. Fazendo, eu não vi. Tempo esgotado. Você terá que reiniciar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E sem o treinamento apropriado, não estaremos preparados para um ataque de orcs. Vou fazer uns ajustes. Então, volte outra vez. Ih, rapaz. Já viu, né? Pera, já fez mais ajustes. Olha lá. Foi rápido, hein? Vou sair e vou sair e vou voltar. Já fez vários ajustes, né? Você de novo? Vencedor da pista élfica de obstáculos. Droga. Você voltou para testar a mais nova e aprimorada pista élfica de obstáculos extremamente difícil? O nome ainda está em fase de teste. Não pergunte por que. Apenas vá. Tá bom. Vai, vai. Não, 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 não. Tá vendo? Com essa câmera não dá, cara. Eu nem sei para onde que eu fui. Tempo esgotado. De volta para o início. Vamos lá. Ah, caiu. De novo, né? Deixa eu vir para cá para o tiozinho. Gordinho. Gordinho, sai daí. De volta para o início. Vá, vai, vai. Uma exibição exemplar. E uma pista de obstáculos exemplar, modéstia à parte. Creio que agora os treinos estão desafiadores. Sim. Tá bom. Minha gratidão por sua demonstração. Chega, né? Beleza. Vambora. Tartiu. Olá, Taurião. Vamos só pegar o maluco que está ali do lado. Não está. Está o tiozinho do bigode. Vamos lá. Eu vou levar aqui Ai, eu tinha que apertar o quadrado, né, Pertun? Droga! Droga! Boa! Que... Dá de os lados Gostei! Tá, pode liberar, beleza, obrigado Bom A gente liberou bastante coisa aqui, vamos lá no ferreiro Vamos fazer esses projetos que estamos precisando Então esses meus recursos que eu tenho aqui dão, né E aí a gente faz os projetos Que a gente já tem Show! A gente precisa pegar 500 cenouras Preciso comprar na verdade, né Nossa! Se você tiver os projetos e materiais, eu tenho uma força Fazer tudo, vai embora Nem viu o que era pra fazer, mas eu peguei Cuidado com a fornalha, hein Não tenho seguro Tá bom Veio Foi um prazer negociar com você Show! Garra Dimitril Show! Tem mais coisas, vamos lá Já sai essa budanga dessa tela aí Encontrou algum projeto bom por aí? Tem um que tá por aqui. Qual que é o daquele tiozinho ali? É da cenoura, né? Acho que é isso. O tiozinho que tá aqui do lado. Cuidado com a fornalha, hein? Não tenho seguro. Show! Foi um prazer negociar com você. Com meu alicate e martelo tudo ficará belo. Isso aqui, né? Estou fazendo qualquer um aqui aleatório. Porque eu não sei qual que é o... Qualquer qual, né? Show! Capacete! Próximo. Ah, está quente aqui. Nessas horas adoraria raspar a barba. Cuidado com a fornalha, hein? Não tenho seguro. Aí. Aí. Foi um prazer negociar com você. Show! Eu vou fazer agora a espada que tá lindo. Tá faltando, mano. Tá faltando ali. Olha tudo, né? Foda-se. Ah, está quente aqui. Nessas horas adoraria raspar a barba. É mesmo, hein? Cuidado com a fornalha, hein? Não tenho seguro. Que belo item. Que belo item. Beleza. Ah, está quente aqui. Nessas horas adoraria raspar a barba. Bora. Cuidado com a fornalha, hein? Não tenho seguro. Não tenho seguro. Você já fez isso antes, não é? Agora só não sei qual que é qual, né? A gente vai ficar sabendo só quando chegar lá no... Porque eu não lembro de cabeça, né? Ah, está quente aqui. Nessas horas adoraria raspar a barba. Mão de marreta de mitril, velho. Cuidado com a fornalha, hein? Não tenho seguro. Deu um bug no som aqui, eu me perdi. De fato. Tem que começar a amarretar aqui do lado de casa, meu Deus. Com meu alicate e martelo, tudo ficará belo. Agora vamos pegar aqui, ó. O arco. Porra, Zé Martão, justo agora, tio. Cuidado com a fornalha, hein? Não tenho seguro. Bom, vamos lá. Esse vai ser o último do vídeo. Aí eu vou aproveitar que eu já estou aqui do ladinho. E a gente já vai liberar o... Acho que os dois que estão aqui do lado. Eu acho que é um só. A outra acho que é um sapatinho que você tem que ter. Vamos lá. Ó, tá vendo? Esse aqui é o de cenoura. Vamos lá, liberar esse aqui. Ah, finalmente. Posso me livrar desse adorno infernal e de sua habilidade repugnante. Adeus para você, gema estúpida. Nunca mais assombre minha casa. Oh, e devo tirar esse cajado das suas mãos. É útil para achar cavalo, sabia? Sabia, não. Toma. Peças fedorentes. Que merda, hein? Bom, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Eu volto com vocês no próximo vídeo. Para a gente buscar mais projetos. E para fazer mais... Comprar mais de ouro vermelho, beleza? Valeu, rapaziada. Um beijo. Fui.